O que posso ajudar? Seja um novo Zé Caracura, bem Vem da loja rara Há quanto tempo não nos vemos rook, hein? No que possa ajudar? Sem de produto meu que vive problemas Eu mesmo resolverei tão Me lembro do passado, te conteram Esse céu tão lindo observar Apenas por um momento E pode apreciar também os momentos serenos Ginegames desaparecendo E novos rolos aparecendo Sinto muito o meu pressentimento Tenente, ai, se o que tá fazendo? Responda, ai, sim, são porque menti pra mim O que são todos esses corpos aqui no chão? Enganado, a culpa toda recai sobre mim Acusado de roloficação Juro, não foi eu, não tô acreditando Sentenciado a viver no mundo humano Pode até fugir, mas nunca me engana O traidor é aise, eu vou provar Grit Benerrimer, chore Benerrimer Majestosa e bela, sou de uma rainha carmesim De forma sublime, não me subestime Operador do poder de Ura Hara Kisuki Então eu juro, vou provar que eu sou inocente Toda essa angústia rainha faz aqui game Grit Benerrimer, chore Benerrimer Não sei o que para Hara Kisuki A sua amiga foi levada E você é muito fraco Caso eu deseje salvá-la Então me permita treiná-la Somente pra confirmar Perguntarei de novo Por 10 dias é capaz de pôr a sua vida em jogo Eu quero saber Se nega me enrola, me responde o que ela se torna Se se rir me ceder, nesse caso então farei toda questão de te matar O time ali só deve meu chapéu derrubar Só zampaco, tô tente despertar Não deveria me subestimar Vamos desperte, Berenrimer Pra atacar, pra matar Melhor que tente se defender Anda, mostra A sua zampaco, tô Quase perco meu braço Que garota assustador Espadas, o que desejo é caraculo invadir Nesse caso digo que de mim nunca passaram Então você ouviu uns maus boatos sobre mim Tudo que eu tenho a dizer é curiosa que perdoe Sem me superestima Digo isso tendo em vista que eu sou só um logista Parece que o rugue ovo te deixou descuidado Então agora queime pro seu próprio reato Essa é a segunda vez que eu te torno Você torna muito independente do rolo meu corpo Menos o aflito da que eu criou Você tá rato ou fácil Queima pererrime Recomendo muito que você não me subestima Eu tenho certeza que a roda é safária com o que será fim Você evoluirá, eu sei que evoluirá Isso me dói, mas não serei o que irei te derrotar Você não é um vencedor e muito menos Deus algum Seja o corte, tá roubado, agora o nome deu um Você sente medo, está desesperado Olhe bem para si mesmo Rogue ou corte, rejeito, a sua derrota aceite Agora pelas minhas mãos seja Seu lado pra todos Grite pererrime, chore pererrime Majestosa e bela, sujo, barra e acabecei De forma sumida, não me subestime Operador do poder de Uraharakusuki Então eu juro, vou provar que eu sou inocente Por toda essa bucha rainha, faça que game Grite pererrime, chore pererrime Não tem que parar, haki suga